Olá pessoal aqui é o João com mais um vídeo no canal pessoal eu voltando aqui gravar mais um vídeo aqui ó eu vou mostrar uma genhoca aqui ó que eu comprei para vocês tá bom vai ter uma série de vídeo agora com a nova genhoca que eu adquiri aqui tá bom vem nesse pacote aqui ó bem embaladinho ó tá vendo dentro do pacote vem aqui na caixa de papelão também ó bem incomodadinho para não ter quebrar de amassar tá vendo a genhoca é essa pessoal ó fazer vaso ó fazer vaso pequeno a médio pessoal é muito prático aqui você não tem erro pessoal já faz vasos com vários vasos por dia fazer só você põe uma cerâmica em cima aqui ó para ficar lisinha a borda do vaso certinho depois eu vou fazer um vídeo para vocês passo a passo tá bom vou fazer vaso vaso nessa nessa genhoca aqui ó eu coloquei aqui já um gabarito para vocês verem ó tá vendo é isso aqui é um tipo bola tá vendo e vários ó do outro lado tem outro modelo ó e aí vai ó é bem completo isso aqui pessoal ó eu venho com os parafusos aqui para você prender aqui ó esse aqui esse aqui tudo faz sobe ou desce fazer vaso maiorzinho mais pequeno pode fazer vaso até 30 cm de altura pessoal que é o máximo aqui ó beleza e ela é gorda da boca do vaso ó pode fazer mais pequenininho uma boca mais aberta e é muito bom isso aqui pessoal é uma mini fábrica de vasos na sua casa pessoal é bom se puder adquirir aqui ó eu vou passar contato para você daqui a pouquinho tá bom junto com a ginhoca vem vários gabaritos pessoal ó gabarito pequenininho fazer fazer bacinha para rosa do deserto fazer bacinha para bonsai também que belezinha ó e vai pessoal ó e esse aqui vem junto com o kit aqui ó ó vai fazer cada cada gabarito pessoal fazer dois a um cada lado tá vendo que beleza ó e tava dois modelos 4 6 8 10 12 14 16 modelo de vazinhos bacias e é muito prático só isso aqui ó aqui não tem erro pessoal ó você centralizou aqui a cerâmica você coloca um monte de areia aqui certinho centralizou certinho não tem erro pessoal essa aqui ó essa genial que trabalha para você pessoal ó tá vendo sem erro pessoal você põe cerâmica aqui pessoal fazer assim na cerâmica você faz o vaso tira a cerâmica põe no lugar plano põe outra cerâmica aqui e faz outro vai fazer vários por dia pessoal até 20 por dia fazer tá bom a mini fábrica de vasos na sua casa pessoal tá bom faça em casa e não vão se arrepender é louco não certo pessoal eu comprei aqui pessoal tem que saber agora vou falar eu comprei aí pela internet do seu médico cabral tá bom o contato ele tá aqui ó até marquei que o condom dele ó a 88 99 704 35 13 liga lá diretamente no whatsapp dele fala diretamente com ele o seu médico cabral tá bom e tem um e tem outros kit de gabaritos também lá pessoal maior também tá bom compra com ele lá que é você vai ser muito feliz aqui ó uma mini fábrica de vasos sem sair de casa pessoal ó você pode por cima de uma mesa e faz os seus vasos ó quanto quiser por dia ó rende muito pessoal ó tá bom pessoal em breve eu vou fazer uma série de vídeos com vasos desses galetas aqui ó aguarda pessoal então por aqui então não esqueça pessoal se vocês se interessar como porque é diretamente com seu mês cabral ó é muito bom muito prático só para fazer maior seguindo aqui nem falei eu posso fazer menor baixo para chamar fazer pequenininho ou tanto faz pode abrir mais ou fechar mais usa criatividade e seja feliz só uma mini fábrica de vasos na sua casa aguarda então para eles aguarda então pessoal próximo vídeo usando esses gabaritos aqui ó tá bom fique todos com deus até o próximo vídeo então valeu tchau